Música De manhã eu acordei lá, tava boladona Ontem rolou uma discussão que hoje vai acabar Fizemos as paz e perguntei o que você deseja Que eu vou realizar Hoje o meu tempo é todo seu, menos amanhã Então aproveita que eu preciso viajar Tô meio afastado, eu sei, mas tem uma coisa que eu quero te falar Você é como um diamante Difícil de encontrar Importância de você Tenho que valorizar Você é como um diamante Difícil de encontrar Importância de museu Tenho que valorizar Você é como um diamante Difícil de encontrar Importância de museu Tenho que valorizar Segue sua loja até me pede tapa na rapa Hoje eu sou seu Amanhã preciso voltar Bolar outra faixa ou até um amor Talvez Eu vou nessa track Que você falar Tu bola de ciúme Porque tamo longe eu sei Meu coração só tem você Pode confiar Quando eu voltar Vamos viajar Pra cidade do amor Então passa aquele teu perfume da Dior Vou mexer a taça com o vinho da Chateau No melhor restaurante de Paris de Zombre Quanto a torre em pé Ilumina a nossa noite Te peço encarnamento com uma joia única Depois voltamos pro hotel Depois avançou O resto é mistério Porque a noite não acabou Você é como um diamante Difícil de encontrar Importância de você Tenho que valorizar Você é como um diamante Difícil de encontrar Importância de museu Tenho que valorizar Você é como um diamante Difícil de encontrar Importância de museu Tenho que valorizar Você é como um diamante Difícil de encontrar Importância de museu Tenho que valorizar Inscreva-se 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri